Olá, eu sou Estela Guiar e você está no canal Você, Seu Melhor Parceiro. Aqui a gente vai ter coreografia de linha para você dançar sozinho, sozinha, nesse período da quarentena ou até fora dele. Hoje nós vamos ver o Tcha Tcha Tcha. Já gostou? Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para eu te avisar toda semana quando tiver vídeo novo e aproveita e compartilha, convida mais gente para participar. Dia de Tcha Tcha Tcha. Você quer saber um pouco sobre a história do ritmo? Vai lá no meu Instagram, arroba Estela Guiar, N-D-S-A, vai aparecer escrito aqui. E aí você vai conhecer a história de vários ritmos e outras novidades. A marcação do passo do Tcha 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 é assim ó, um, dois, um, dois, três, um, dois, um, dois, três. Esse um, dois, três a gente chama de Tcha Tcha Tcha. Um, dois, Tcha Tcha Tcha. Um, dois, Tcha Tcha Tcha. O nome mais técnico seria Triple Step. O passo básico, eu vou com a esquerda à frente, volto com a direita no lugar e piso Tcha 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 Tcha, dando uma pequena caminhadinha para trás. Ou quando eu vou com a direita atrás e esquerda no lugar, Tcha Tcha Tcha, com uma pequena caminhada à frente. Então, o que acontece? O passo dois é sempre subir e descer no lugar. Vai no lugar, Tcha Tcha Tcha, vai no lugar, Tcha Tcha Tcha, vai, volta, Tcha Tcha, vai, volta, Tcha Tcha Tcha. Sai aqui com a sua esquerda e eu vou fazer assim ó, indo pela frente, virando meu quadril pela frente. Vai e volta, Tcha Tcha Tcha, vai e volta, Tcha Tcha Tcha, no Tcha 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 eu vou aproveitar para já ir me preparando de um lado para o outro. Tcha 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 Tcha, vai e volta, mas eu vou colocar um giro no meio desse movimento. Lembra que nós falamos que o dois eu vou subir e descer no lugar? Eu vou manter essa movimentação só que me preparando para girar. Então, quando eu for ir com os pés da frente, eu vou preparar para virar um pouquinho, o dois gira no lugar, o Tcha 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 é para frente. Pisa, vira, Tcha Tcha Tcha, sempre lembre-se de usar o corpo no girar, tá? Não pense em virar pelo pé, mas vira pelo corpo. Então, de novo gente, vamos preparar o giro aqui ó, a esquerda, foi, voltou, girando, Tcha 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 para frente, foi, voltou, virando, Tcha 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 para frente. Na sequência, eu vou fazer duas aberturas, que é esse movimento aqui, e um giro. Aí, duas aberturas e um giro. Mais duas aberturas e preparo o meu corpo para voltar à frente para os quatro básicos. E aí, depois... 7, 4... Vai, Tcha Tcha Tcha... 2, 3, 4... Só mais umabilities, não valeu, meio a pena. Ele virou. P grace. Vai tirar. Piso, viro, relaxa. Vai virar. Piso, viro, relaxa. Na abertura, avanço esquerda. Vamos fazer agora um movimento novo, que é o pião. Saio para um básico. Vou à frente, um. Vou atrás, dois. No três, quando a esquerda veio à frente, ela já pensa em começar o giro. Frente. O dois, que é aquele giro que é sempre no lugar, vira no eixo. Vou fazer o tchá, tchá, tchá e completar o movimento. Tchá, tchá, tchá. Percebe que a tua direita ficou livre. Para onde a direita vai no básico? Vai para trás. Atrás e tchá, tchá, tchá. Então, base um. Base dois. Vai virar na base três. Pisa, vira, tchá, tchá, tchá. Atrás. Chegou. Depois que eu faço essa base atrás, em vez de fazer um tchá, tchá, tchá só, eu vou fazer três. E quando voltar, também vou voltar três. E sai. Percebe que a cada tchá, 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 eu vou levar o ombro correspondente. Ombro e ombro e ombro. Quando bater, vou para trás. Ombro e ombro e ombro. Tchá, tchá, tchá. Vai para trás. Um. Dois. E vai para trás. Vai para trás. Muito bom. Vamos para mais um movimento? Então, legal, esse a gente vai estar de equilíbrio, tá? O que a gente vai fazer com a tua esquerda? Deixa ela solta e para você ter equilíbrio, faz com que a tua perna direita esteja um pouquinho flexionada para você conseguir se equilibrar, tá? Fecha teu abdômen que vai te ajudar. O que você vai fazer? Vai pisar com a tua esquerda à frente na pontinha do pé, ao lado na pontinha do pé, percebe? Meu corpo está retinho, meu corpo não foi para cima dessa perna. E faço tcha-tcha-tcha atrás, tcha-tcha-tcha. Então, fica ponta a ponta, tcha-tcha-tcha. Deixa o braço te ajudar a equilibrar, tá? Legal, fiz isso. Agora, com a sua direita, que é aquela perna que você vai para trás, vai fazer atrás e lado. Atrás e lá, tcha-tcha-tcha. À frente, vai. Tcha-tcha-tcha. Atrás e lá. Tcha-tcha-tcha. Espera aí, você vai cair, né? Mas não cai, não. Tcha-tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha-tcha. Como é que a gente vai emendar isso na nossa sequência? O último passo era aquela caminhada para trás, né? Atrás, tchau, tchau, um, tchau, tchau, dois, tchau, tchau, três. Acerto uma direita, pontinha um, pontinha dois, pontinha três, pontinha quatro e retomei a base. Vamos lá para o último movimento, que é o cruzado. Lembra que a gente falou que o dois é uma movimentação que na maioria das vezes vai estar no lugar? Então a gente vai fazer isso aqui, aguarde, virei de ananá, tchau, tchau, tchau. Então foi só uma mudança de direção, tá? E agora eu vou fazer o cruzado de um lado para o outro. Abri esquerdo, abro no lugar, tchau, tchau, tchau. Abro no lugar, tchau, tchau, tchau. Então eu estou indo o quê? De um lado para o outro, virando no dois. Abre, virando no dois, tchau, tchau, tchau. Abre, virando no dois, tchau, tchau, tchau. Abre, vira, tchau, tchau, tchau. Abre, vira, tchau, tchau, tchau. Certo? Quando eu for aqui, para a minha esquerda, avançando à direita, eu vou acertar. O que é acertar? Em vez de me manter na diagonal, o tchau, tchau, tchau com a direita, me acerta para frente, para que eu possa iniciar. Abre, vira, tchau, 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 tchau. Trazando, escuche, dame, setur, drama de las calles buts ando de cama en cama. Abre, para emoción. Não vale a pena dedicarle corpo e alma a esas torr всем que eu acredito. Hora, vente, cambio! Vem, 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 vem. Um sonho velho, sem espejos e muito pouco que contar Mirando bem, muito longe Nunca tem dinheiro para pagar Viver em um lugar onde a gente não suele amarse Vamos, senhora! Baila, bugarru, bugarru Baila, baila, bugarru Baila, bugarru Baila, baila Ciro Ciro Para frente Obvio Ciro Baila, bugarru Baila, baila Para te avisar quando postar na semana que vem Compartilha, vamos fazer o mundo dançar Você, seu melhor parceiro Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila